Bom dia, bendita seja a nossa vontade diária de sermos pessoas melhores e é por isso que acordo todas as manhãs acreditando que hoje vai ser melhor do que ontem. Preste atenção, chega um tempo na vida que a gente aprende que ninguém nos decepciona. Nós é que colocamos expectativa demais sobre as pessoas. Cada um é o que é e oferece aquilo que tem para oferecer. Você está me entendendo? Então repita comigo, o dinheiro vem até mim de diversas fontes e contínuas bases em quantidade cada vez maiores e comigo fica para a construção da minha riqueza. A verdade é que ninguém consegue derrotar aquele que Deus escolheu para vencer. Que Deus te abençoe e te faça forte hoje, amanhã e sempre. Tchau!